A TVR está no ar. Um grupo peso pesado de acionistas minoritários da rede laboratório DASA, com participação de mais de 20% no capital, está querendo sangue. Mais precisamente, sangue do presidente da companhia, Dixon Tangerino. O grupo, capitaneado pela americana BlackRock, está pressionando Edson Bueno, principal sócio da Diagnóstico da América S.A., a destituir Dixon Tangerino. Foi Bueno quem alçou Dixon ao cargo em junho passado. O motivo da insatisfação é que, de lá para cá, as ações da empresa caíram aproximadamente 20%, enquanto o Ibovespa subiu 2%. O descontentamento cresceu quando a DASA marcou, no último trimestre do ano passado, seu primeiro prejuízo trimestral desde 2008. Procurada, a DASA disse que não comenta rumores de mercado. Os descontentes, porém, não poupam palavras para defenestrar Dixon Tangerino, considerado por eles um executivo aquém da importância do cargo, e um títere nas mãos de Edson Bueno. O episódio dói fundo em Edson Bueno, pois além de representar um questionamento ao seu poder na DASA, é um ataque pessoal. Bueno tem uma relação de pai para filho com Dixon Tangerino. A marca Dixie, Plano de Saúde Popular, criado por Bueno, é uma referência direta ao nome dele, que chegou a dirigir a companhia. Procurada, a DEL informou que não comenta resultados locais. É melhor olhar o mundo e deixar o Brasil sossegado. Afinal, a companhia vai tentar bater neste ano a meta do ano passado de aumentar as vendas no varejo brasileiro em 30%. Vamos ver se dessa vez vai. O bispo da Igreja Universal, Edir Macedo, dono da Record, cismou com a ideia de abrir uma empresa para produção e comercialização de obras cinematográficas nos moldes da Globo Filmes. A iniciativa assusta os diretores da TV, que não têm feito outra coisa a não ser cortar investimentos. Mas quem será capaz de contrariar Edir Macedo? Agora uma nota do setor automobilístico. A Forte anunciou com ponta e circunstância a construção de uma fábrica de motores na Bahia. Agora estaria pressionando o governo do Estado por mais benefícios fiscais, sob o risco de adiamento do projeto. Procurada, a montadora informou que o cronograma de obras da fábrica está dentro do previsto. É ver para crer. Aqui termina esta edição da TVR em Negócios e Finanças, sempre com notícias em primeiríssima mão. Até amanhã!